Bom dia pessoal, vou colocar aqui agora o meu avental, que eu vou dar uma organizada aqui agora na minha geladeira E eu estou com a roupa tão limpinha que eu falei, não, vou colocar um avental para poder manter a roupa limpinha Minha geladeira está tão desorganizada, porque nos últimos dias foi tão corrido por aqui Que ela está limpinha, mas está precisando de uma organização Olha como a bichinha está desorganizada, inclusive nessa parte de cima aqui, a portinha não está nem fechando A lateral dela aqui na porta também está bem desorganizado O que aconteceu? Essa semana eu não organizei a minha semana ali na planilha Fiquei mais focada ali no computador E teve dia que eu decidi assim, hoje eu vou fazer comida congelada Que essas comidinhas que eu deixo aqui, para esses dias mais corridos Aí depois a gente resolveu almoçar macarrão e eu fui colocando aqui de qualquer jeito As comidas congeladas, coloquei isso aqui por cima A noite decidi fazer um colhado de frango Aí depois a gente desistiu, tomou um cafezinho simples mesmo E eu só fui colocando aqui de um jeito, gente Aqui também, ó, minha irmã trouxe algumas frutas para mim E eu fui colocando aqui, porque aqui já não cabia Enfim, isso aqui se transformou num negócio desorganizado E eu não consigo me encontrar na bagunça assim, sabe? Eu gosto de ter pelo menos assim Frutas congeladas de um lado, legumes do outro Porque aí quando eu vou montar ali a minha organização no cardápio Eu abro minha geladeira, vejo o que eu tenho Para poder entrar no cardápio Aí eu olho aquele cantinho dos legumes Igual aqui, por exemplo, olha Tem até aqui talo de salsão, ó Então, olhando assim o que eu tenho Fica mais fácil saber tudo que entra no cardápio Aí, igual aqui, igual aqui, tá vendo? Isso que dá desorganização Sai caindo tudo Aqui, por exemplo, eu tenho mandioca Ó, essa mandioca aqui já está até na hora de fazer Só tem alguns meses que está aqui Tenho aqui frutas vermelhas Ó, tem um pouquinho de fruta vermelha aqui Tem um pouquinho aqui Tem mais um pouquinho aqui Tá vendo? Tudo espalhado, né? Mas eu dou uma organizada aqui Já mostro para vocês Eu faço um tourzinho nela aqui no congelador, tá bom? Aqui, por exemplo, ó Eu tenho aqui biomassa que eu fiz outro dia Então, como isso aqui é muito grande Eu posso passar isso aqui para um saquinho Que aí fica melhor para poder acomodar aqui na geladinha Mas tudo coisas que eu não tive tempo de fazer essa semana Aqui eu tenho burritos Não, burritos É, burritos A desorganização foi tão grande essa semana Olha, que tem até dois brócolis abertos aqui, tá vendo? Porque está tudo espalhado Agora eu só vou vir com um paninho limpo aqui Que a gente acha que não está sujo Mas está, né? Aqui, ó Caiu algumas coisinhas aqui A gente tem que vir passando o paninho para tirar A minha geladeira Ela não costuma ficar tão cheia assim não, tá, pessoal? É porque eu fui num mercado diferente Que vende algumas mercadorias Que não vende aqui para os meus lados Então eu resolvi dar uma estocadinha em alguns itens Por exemplo, massa folhada Eu só encontro ela lá no Marte Minas E fica um pouco fora de mal para poder ir lá Então eu trouxe duas Aqui tem uma batata congelada Aqui eu deixei os queijos Aqui eu tenho uma barriga de porco Para poder fazer ela enroladinha Que eu vi lá no Instagram do Zeneto Então eu quero muito fazer Aqui em cima ficou todos os brócolis e couve-flor Tirando só esses dois saquinhos aqui, gente O resto é tudo brócolis e couve-flor Quando vocês comprarem o meu e-book Vocês vão saber por que Que eu mantenho tanto brócolis e couve-flor aqui no freezer E por que a gente consome tanto aqui em casa Aqui ficou alguns vegetais Aqui está os burritos Aqui em cima está a comidinha congelada Aqui eu tenho escondidinho Geralmente eu coloco assim Em travessa de vidro que pode ir ao forno Todos os alimentos congelados que vai ao forno Já lá em cima eu tenho ali almôndegas E tem carne também congelada ali Se não me engano é uma carne de porco Por isso que vocês estão vendo até uma gordura ali A gente não consome essa gordura Porque na hora de preparar ela facilita Deixa mais suculenta Então eu acabo congelando assim Então aqui fica aquelas comidinhas Para aqueles dias mais corridos Aqui tem camarão limpinho Peixe Tem um hambúrguer aqui Que eu fiz outro dia Sobrou uma caixinha Ali em cima tem uma carne congelada Aqui em cima eu mantenho esses alimentos preparados Porque aqui a refrigeração é bem potente E aqui em cima ficou as frutas congeladas Aqui eu tenho mirtilo Amora Jabuticaba Morango Aqui também tem fibra de colágeno Para poder fazer linguiça Para poder fazer também salsicha caseira Inclusive vou deixar até a receita aqui no box de informação Caso você tenha interesse Gente Aqui no canal tem receita de salsicha caseira Aqui tem alguns vegetais também Um pouquinho de queijo que toda hora eu uso Então deixei fácil para poder pegar E aqui está o meu caldinho né De frango No caso esse aqui Já mostrei para vocês também Há muito tempo Vira e mexe Eu falo isso aqui no canal também Porque é uma ideia muito boa De você congelar Tipo vai preparar um frango Vai preparar um legume Sobrou aquele caldinho Congela Dá para você usar no lugar daqueles tabletes Dá para você fazer risoto Gi Mas ainda parece que está desorganizado Mulheres A pele desses rótulos Como eu estudo gente Rotulagem de alimentos Vira e mexe Eu preciso tirar alguma dúvida Ou eu venho na geladeira Ou eu vou no armário Então por isso que eu sou muito apegada A rótulo assim sabe Por isso que vocês estão vendo aqui Muita coisa em rótulo E outra coisa Como eu disse para vocês A minha geladeira não fica tão cheia assim não Acho que é a primeira vez Que eu vejo ela cheia desse jeito aí Então já estou até pensando aqui Em colocar muita coisa ali no cardápio Para poder tirar um pouco de coisa dela Porque até para poder refrigerar Não é tão legal que ela esteja tão cheia O ar não consegue circular Estou com uma sobrecoxa aqui Que eu vou desossar Ela já até mostrei para vocês Como desossa Muito fácil Gente Às vezes a gente compra no supermercado Sobrecoxa desossada Mais caro Porque não sabe fazer Mas é fácil Por exemplo Aqui tem o osso Você vem cortando assim Com uma faquinha boa Minhas faquinhas também Não costumam ser boas não Uma ou outra que salva Você faz assim Vem tirando a carne Em volta do osso Muito fácil de fazer Pode até raspar assim com a faca Para não ter desperdício Olha gente O osso saiu inteirinho Está vendo? Muito prático E como eu vou fazer essa carne aqui Em forma de bife Naquela frigideira de ferro Eu vou tirar a pele dela também Eu não quero com a pele não Ó Assim que eu quero ela Está vendo? Vou temperar aqui agora Minha sobrecoxa O ruim gente Dela congelada assim Que algumas vem em pedaço Não vem tão bonito assim não Geralmente eu gosto de comprar Até em frangolândia Porque o rapaz capricha Ali para mim na hora de escolher E geralmente Quando eu compro em frangolândia É ali para os lados De Santa Terezinha Sabe? Ali tem um açougue muito bom Que vem de tanto carne Quanto frango E vou acrescentar aqui agora O meu sal Vou começar por ele hoje Eu nem trouxe aqui A minha pimentinha do reino Eu já vou usar aqui Aquele temperinho para frango Lembra que eu mostrei para vocês Que vai até canela Aqui gente Fica muito bom o frango Temperado com ele E o que eu vou fazer? Vou temperar aqui com ele E ele já é bastante apimentado Então não vou acrescentar aqui A pimentinha do reino E vou acrescentar aqui O meu tempero caseiro também Esse frango fica muito bom Se a gente tem que colocar Esses condimentos Sabe? Preparado Esse pozinho Nada disso é necessário E agora eu vou misturar tudo aqui Meu tempero está um pouco sem cor Porque a última vez que eu fiz Eu esqueci de colocar a cebolinha Lembra? Então ele está um pouquinho apagadinho aqui Eu vou deixar aqui embaixo No box de informação também Os ingredientes certinhos Que eu usei Para poder fazer esse pozinho aqui Do tempero Que a última vez que eu mostrei aqui Eu falei para vocês Que eu ia deixar o box aqui embaixo Só que eu não encontrei o vídeo Então hoje eu vou deixar aqui A receitinha dele E a próxima vez que eu fizer de novo Eu mostro para vocês Sabe? Como é que eu faço Já é Isso aqui já é o segundo potinho Já que eu fiz Que fica muito bom Não vou ficar mais sem esse temperinho Para frango não Vou colocar aqui também O meu feijão Para poder cozinhar Olha o galo cantando Minha sogra fala Que quando o galo canta assim É sinal de chuva E não é que choveu mesmo Gente Aqui está tudo molhado aqui fora Agora que eu puxei aqui com o rodo Uma chuvinha maravilhosa Para a gente poder ficar deitado Mas eu não posso me dar esse luxo Tem muita coisa para fazer aqui em casa hoje Inclusive tem tênis aqui Para poder lavar Que a gente saiu E eu trouxe direto para cá Para lavar o solado Mas tem alguns aqui Que precisa lavar ele tonto E tem também Muita roupa aqui Está vendo? Para poder lavar E é isso que eu vou fazer aqui agora Hoje eu vou lavar a carga de roupa escura E eu coloquei aqui Um pouquinho desse classic Que já até desceu aqui E vou colocar aqui Um pouquinho desse amaciante Esse classic Gente Eu pago em torno de uns Vamos colocar aí Nem 20 reais nele Tá? No supermercado Ele é um sabão muito bom Que às vezes Quando a roupa está muito suja Você pode colocar um pouquinho dele Direto na mancha Que limpa Que é uma beleza E isso para roupa escura Tá? Que eu já fiz esse teste Em roupa escura Tipo nas fardas do Vitor Adoro Ele é muito baratinho E me atende super bem Sempre gosto de ficar testando Sabão baratinho Sim Porque às vezes a gente olha Para aquele sabão Olha para o preço E fala Ah não Isso não deve limpar Só testando É que a gente vai saber Aqui eu tenho abobrinha E couve-flor Essa couve-flor aqui Não é congelada Por mais que vocês viram Muita couve-flor ali No meu freezer Essa couve-flor aqui Gente Um dia eu fui no mercadinho Aqui próximo de casa Ela estava a 1 real Aí eu peguei Comprei ela E procurei fazer O mais rápido possível Aqui em casa Porque no mercado Que eu compro Ela custa 5 reais Então do jeito Que as coisas estão E a gente não está Podendo perder Nenhum tipo de promoção Ela nem estava No meu cardápio Hoje não Então para não perder Também Eu peguei Coloquei ela aqui Junto com a abobrinha Pensa no tanto Que vocês acrescentam Na minha vida Pensa Muita gente vem aqui E fala assim Gi Muito obrigada Por compartilhar Suas dicas Com a gente Eu aprendo muito Já aprendi muita coisa Mudei a alimentação Aqui em casa Só o feedback Maneira né E outro dia Eu mencionei para vocês Aqui se não me engano No último vlog Que eu evito usar Essa panela aqui Por conta da tampa Que eu não tenho Uma tampa aqui Que se enquadra Aqui perfeitamente Gente Eu achei que eu não tinha Né Duas pessoas Eram que me falaram Gi Pega aquela tampa Da panela quadrada E tampa Ela não se encaixa Perfeito aqui Mas tipo Noventa por cento Auxilia aqui Então é aquela coisa Né As vezes você Do outro lado Tá vendo coisas Que eu aqui Dentro do Vucu Vucu Não tô conseguindo ver E vocês só acrescentam Na minha vida Muito obrigada Quem veio aqui Me dá essa dica Porque vai funcionar Olha que coisa boa Vou acrescentar aqui Um pouquinho de azeite Só pra poder É Iniciar aqui Né E vou acrescentar Gente Aqui na chapa A minha sobrecoxa Eita Ainda sobrou aqui Dois pedacinhos Que daqui a pouco Eu coloco aqui Porque não vai caber não E olha aqui Que legal Olha que benção Só que eu não vou Colocar ela aqui agora Tá Porque nesse primeiro momento Quando a gente coloca A carne aqui Ela ainda não tá espirrando Né Ela começa a espirrar A hora que ela começa A dar aquela dourada Final Sabe Aí ela começa a espirrar Pra tudo quanto é lado Ela já não vai liberar Mais o suco dela É a hora que eu sinto Falta da tampa Então eu vou colocar a tampa Sério gente Vocês são demais Essa minha chama aqui É minha chama preferida Né Eu acho que toda dona de casa Tem uma chama preferida Mas pra usar essa frigideira É melhor usar ela aqui no meio Porque é uma chama maior A temperatura chega aqui Nas laterais Então Eu começo a fazer ali E depois trago ela pra cá Já coloquei sal Então agora aqui É Só vou acrescentar o azeite E a cebolinha Vou dar aquela provadinha Né Ai adoro gente Legumes assim Olha como que ficou Douradinha as nossas sobrecoxas A diferença dele Pro peito de frango É que ele é mais suculento Né Porque ele tem um pouquinho Mais de gordura Só aqueles dois Do cantinho ali Que não ficou tão douradinho assim Porque eu coloquei depois Mas tá cozido Vou deixar ele assim mesmo Além do frango Tem feijão Hoje no menu Tem aqui também arroz Que a Maduzinha já pegou Já começou aqui A arrumar o prato dela Tá vendo? Tem couve também Que a Maria Eduarda Já tá colocando ali No prato dela E do lado de cá Tem a saladinha Que eu mostrei pra vocês Uma pena que a chuvinha Tenha dado aquela tregua No momento que eu ia deitar Um pouquinho E curtir essa chuva Mas coloquei a roupa aqui fora Não tá chovendo Não tem sol Mas tá ventando Então daqui a pouco Essa roupa tá seca Agora pensa na minha alegria Pessoal Fui notada por uma empresa Que eu admiro muito Aqui da cidade Que é a Hortifruti Inclusive tem ela em São Paulo Rio de Janeiro Já tive a oportunidade De ir lá visitar a loja Porque acaba que Muitas receitas Que eu faço aqui no canal Alguns ingredientes Eu só encontro lá Porque lá tem muita coisa diferente E eles me enviaram aqui Alguns produtinhos Olha Suco orgânico Granola orgânica Inclusive essa granola Eu nem conhecia Essa passata aqui Que é um extrato De tomate orgânico Isso daqui eu nunca vi Gente Vocês conhecem? Gelé de gengibre Olha que legal Ali também tem Aquelas torradinhas De pão ciabata Aqui também tem Uma massa orgânica Enviaram aqui Uma cartinha Inclusive eles estão entregando Tá pessoal? Pra quem é daqui da cidade O número lá do whatsapp deles Pra você receber os produtos Em casa É 98416 0741 Veio também chocolate Morango Vou bem fazer uma receitinha De panqueca de chocolate Com morango Hum Olha que morango lindo Gente Veio também Esse alface crespo Aqui ó Inclusive esse alface Tava cheirando aqui Na sacola Um cheirinho maravilhoso Veio também pitaya Quanto tempo Não vejo pitaya É kiwi Kiwi também tá bonito Maçã E abacate Olha só que legal Tenho aqui na minha panela De pressão Um quilo de peito De frango O meu temperinho Pra frango Que eu vou deixar Aqui embaixo No box de informação Meu tempero caseiro E um pouquinho De açafrão Vou acrescentar Aqui a água Agora Eu vou fazer Aqui agora Um recheio Que eu vou fazer Um lanche Agora a tarde Pra gente poder lanchar De um folhado De frango Com palmito Aqui tem um quilo De frango Mas eu não vou usar Esse recheio todo não Tá É porque eu já quero Deixar pronto mesmo Olha que caldo maravilhoso Que deu aqui No nosso frango Vou dar uma outra dica Pra vocês utilizar Aqui esse caldinho Já viu quando a gente Faz sopa agora No inverno Que a gente fica ali Soprando Congela esse caldinho Naquela forminha de gelo E todas as vezes Que você for servir Uma sopinha Você pega um cubinho Desse de tempero Coloca no cantinho do prato Ao mesmo tempo Que ele vai ali Esfriando a sua sopa Ele vai temperando Sério gente Esse caldinho é maravilhoso Aqui na minha travessa Eu tenho palmito Aqui também tem Azeitona preta Azeitona verde Um pouquinho Do meu frango Não coloquei ele todo Aqui não E vou acrescentar Aqui agora Creme cheese E vou fazer aqui O nosso recheio Pra colocar Na nossa massa folhada Vou usar aqui Uma massa folhada Congelada Essa massa folhada Aqui pessoal Pra quem anda aqui De hoje fora Eu comprei ela Lá no Marte Minas Tá É o único lugar Que eu encontro dela E ela é uma massa Que se você for fazer Em casa É os mesmos ingredientes Do que pegar ela comprada Então eu prefiro Fazer ela assim Comprar ela pronta Porque é muito mais prático Como eu vou colocar O meu recheio aqui no meio E vou fazer ela trançada Eu vou fazer um corte Aqui ó De mais ou menos Uns dois dedos De cada lado Vou fazer desse lado De cá também Aí tem que ser Na mesma direção Daquele outro ali Mais ou menos Tá bom? Bicho Maria Desse lado aqui ó Não saiu errado Mas aí a gente Tenta corrigir Ali na hora Essas laterais Aqui da pontinha Eu vou tirar Mas eu vou deixar Ela reservada aqui Porque vai que eu preciso De um pedacinho De massa folhada Pra tampar Algum buraquinho Eu uso ela Tá? Vou passar aqui Na minha massa todinha Uma clara de ovo Porque não é muito legal A nossa massa Ter contato com o recheio Então eu vou passar Aqui a clara Mas você vai reservar Em a gema Que já já A gente vai usar ela Nessa pontinha daqui A gente não coloca recheio Tá? Aí a gente vem ó Usa aqui como tampa E vem pegando Um do lado de cá Ó E vem laçando assim E outro do lado de cá E vem laçando aqui Assim também ó E a gente vai fazendo Esse processo Até finalizar Na hora que chegar aqui No finalzinho A gente vai fazer A mesma coisa Ó A gente tampa aqui E continua o processo Um pra lá Um pra cá Ó Pronto E ele ficou desse jeitinho aqui Na hora que chegou aqui Na ponta O recheio tava acabando Aí eu peguei E coloquei tudo ali E se você quiser Você pode espalhar ele Mais aqui pra baixo Agora eu vou pegar aqui A gema do ovo Que a gente usou E vou passar aqui nele Pra ele poder ficar douradinho Sabe? Com uma cor bonita É uma massa Que você não precisa untar não Tá? Porque ela já tem Bastante manteiga Eu só coloquei nesse papel aqui Porque a manipulação Porque a manipulação com ele A gente fica muito mais fácil O marido já tá ali Fazendo um café Pra gente poder Um café Pra gente poder comer Aqui com o nosso Pra poder tomar o café E comer com o folhadinho E olha aqui pessoal Como é que ele já tá Ele já tá pronto Eu acabei de desligar o forno Pra poder assar essa massa É forno a 180 graus E até ela ficar douradinha Assim ó Gente é igualzinha A massa folheada Quando feita em casa Ficou super crocante A nossa massinha E super deliciosa Esse lanchinho Ficou uma delícia E muito prático de fazer Porque a massa já vem pronta E você encontra ela Pessoal no supermercado Na parte de congelados Tá? Não é na parte de refrigerado Ah e se você quiser também Montar ele ali Do jeito que eu montei Antes de levar no forno Deixar ele no refrigerador Pra assar ele no dia seguinte Dá certo também Tá bom? Então vou pedir você Pra poder avaliar o vídeo Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Beijo Até o próximo vídeo